A vida é um tesouro Só tens que escutar No canto de um pássaro De um amigo a falar Ora, ora, ora O tesouro descobriste E agora que tu sabes Está em tudo o que viste A vida é um tesouro Não tens que escavar Não terá que ser o ouro Ou já és de alucinar A vida é um tesouro Para de procurar Está em duas espertas animais a passear Quer só numa pedra Ou numa meia velha Seja um virro lado Há tesouros em todo o lado A vida é um tesouro Para dividir Guarda-o no coração Faz-te-a sempre sorrir A vida é um tesouro A vida é um tesouro A vida é um tesouro Tô com o lado Tô com o lado Tô com o lado Legenda Adriana Zanotto